Música Fala galerinha do canal Juba Nerd Família vou falar rápido, promessa é dívida Lembra que eu disse que ia trazer o escorpião se alimentando? Pois é, consegui um bicho agora a pouco Eu peguei o bicho, eu deixei o bicho um pouco lerdo Para o escorpião poder pegar ele com mais facilidade E vamos torcer agora para o escorpião comer Vamos lá O escorpião está aqui, pronto para atacar o que cair aqui Vamos lá, devagar, o bicho está aqui dentro desse vidro Cadê o bicho? O bicho está aqui Eu tirei uma asa do bicho Vamos lá Vou abrir aqui a tampa Vou abrir a tampa aqui Está vendo? Ó E vou tentar acertar Vamos ver Filmaro Vou jogar Família Tomara que eu seja bom de pontaria Vamos ver se o escorpião... opa Puta que pariu, aconteceu o contrário, o escorpião assustou Vamos ver que vai acontecer aqui Eita porra, essa eu não esperava hein Meu escorpião... meu escorpião vacilou Vamos esperar se depois ele volta para comer Bosta Tchau 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 Tchau